E aí Barbosa, tô aqui na fazenda de novo viu, 706 Alquerquer Cursolândia, tô andando uma outra parte aqui que nós não andemos aquele dia, viu, mas esse perfil aqui ó, 55% da fazenda, 55%, 60% É, é desse, desse perfil aqui ó, toda plana, não tem plano de fugir, aí os 40% é morro, ladeira, aí deixa reserva né, o restante trabalha tudo lavoura ó, dá uma olhada, plano ó, olha a distância da estrada aí